Então, onde é o Paradiso para você? Um lugar para relaxar, com comida ótima, pessoas frescas e música que te faz dançar? Você pensou do Brasil? Você está certo! E porque eu amo o Brasil tanto, eu sei que você pode beneficiar do estilo de vida brasileira e do jeito que pensam que brasileiros pensam. Eu escrevi esse livro, O Secrets Brasileiros para uma Vida Feliz, com muitas dicas sobre a cultura. Com apenas 8 segredos, eu vou fazer a sua vida 100 vezes mais divertida. Por que? Porque os brasileiros são as pessoas mais felizes no planeta. E em cada página eu te dou um todo insight into a whole new way of thinking, a whole new way of eating, a whole new way of flirting, and a whole new way of taking care of your body and your health while protecting the environment. Of course, you know about açaí, right? But have you heard of baru? That's a snack from the Cerrado. It's like full of protein. It is going to boost your central vitality, and it's going to protect the greatest biodiversity of the planet. But there's more. There is jabuticaba, pupunha, caju, camu-camu. Now, all those Amazon miracles are going to be easy to reach through my book and my teachings. The beauty, the good humor, and the energy of brasileiros is now at your reach. Do yourself some good. Go to my Facebook page and ask me what else would you like to know about Brazil. And before the book is launched, you're going to be receiving great tips. This is my gift to you to feel 100 times more joyful. Brazilian Secrets for a Joyful Life is coming to you. You're welcome.